Vamos nessa, com a força da nossa comunidade, ao Império da Uva, o nosso bonito, Ego! Já peguei o novo tempo e agora, dos tiros do passado, em busca da vitória, avante Império da Uva, o leme é não desistir, o destino foi dar certo, o destino foi dar certo, o destino foi dar certo, Já peguei o novo tempo e agora, dos tiros do passado, em busca da vitória, avante Império da Uva, o leme é não desistir, o destino foi traçado, rumo a Sapucaí, bandeirantes se aventuram pelas tetas, Uma riqueza, que gerado então desfralda, se fez velhente e filudeu, Santa Catela, guarda mina, caçador de esmeralda, Santana e Alcira, tropeiro e erva, e nas fazendas, roubava cultivar, os trilhos trazem evolução, progresso e expansão, na prevenção, Sobre professor, quem ensinou a ler, pra herdeir a força dessa gente unida, ganho nas lavouras, água pra beber, quem sacia fome também salva a vida, Sobre professor, quem ensinou a ler, quem ensinou a ler, pra herdeir a força dessa gente unida, ganho nas lavouras, água pra beber, quem sacia fome também salva a vida, O time bate, volta cheio de fudu, e de vassouras, pois então para a caminha, a estação que galuziu no abrigo anu, No abrigo anu, no abrigo anu, teu paraíso é Japeri, sou eu, Juco, onde canto Irabu, cruzeiro do sul, dos campones imortais, Sou a pedreira, atacada ao céu azul, a terra do futebol, e de grandes carnaval, onde brilha, onde brilha o ouro negro, Tenho fama de varão, no saldor, o trem de prata, minha emancipação, roda o sangue de guerreiro, desse solo tão fechudo, Quis o destino, quis o destino me fazer filho do mundo Um bom dia, um novo tempo e agora Dos tiros do passado, em busca da vitória Avante, império da lupa, o lelê não tem vixi O destino foi traçado como um aço a pulgaria Este é o perigo, um novo tempo e agora Um novo torcinho do passado, em busca da vitória Avante, império da lupa, o lelê não tem vixi O destino foi traçado como um aço a pulgaria E bandeirantes se aventuram pelas terras O presidente de um bolinho de espalda Caiu nosso império na rua, vamos com tudo Guatamina, caçador de esmeralda Moedas, moedas, tropeiro, leva E nas facendas, porrava, ultima Alô, presidente de honra, alô, portuga Ganho nas facendas, água pra beber Quem sacia a fome também salva a vida O trem que bate, volta cheio de fudu E de vassouras, pois então para a estação A estação que me alucinou, no abrigo andou No abrigo a sul, teu paraíso é chapéu Sou Anjuku, sou Anjuku Onde Campiraguru, Cruzeiro do Sul Sou a pedreira atacada ao céu azul Ao meu carnaval é do futebol E de grandes carnavales Onde o trabalho lindo Ponte brinda, roqueiro Bateria sangue verde Onde o sangue de guerreiro Eu quero ouvir de escola cantar Eu quero ouvir de escola cantar O que é isso que você não me faz? O ensino do mundo Já se entiu O nosso tempo é a morra Dos filhos do passado Em busca da vitória Avante, escola Avante, em pé na lua Avante em pé na lua O destino foi traçado Como um aça por cair Já fere um novo tempo e agora Dos filhos do passado Em busca da vitória Avante império da lua O lênero não desiste O destino foi traçado Como um aça por cair O destino foi traçado Como um aça por cair É já fere um novo tempo e agora Dos filhos do passado É já fere um novo tempo e agora É famba 77 O lênero não desiste O destino foi traçado O nosso momento e agora Império da uva de Nova Iguaçu